Ai, tem um cara querendo pegar meu rabo! Lá vem o homem que roubou o rabo atrás de mim! No! Fala galera, Cris aqui mais uma vez pra mais um vídeo de Fall Guys. Se você gostou do último vídeo, então vamos tentar pelo menos se classificar em uma eliminatória desse jogo aqui, porque eu só perdi no último vídeo. Mas não garanto nada bom aqui também, porque eu não treinei, ó, do jeito que acabou aqui ele não vai jogar esse. Tamo com a cueca da sorte aqui, vamos acreditar nisso. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, se caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, e se inscreva, cara, acompanhe nossos outros conteúdos aí, espero que você goste. Se já é inscrito, taca a sua cueca da sorte no like aí pra ver se a gente sai dessa enrolação de não se classificar nunca, beleza? Então bora lá pra partida, vamos apertar aqui e buscar. Vamos ver qual que vai ser o desafio dessa vez. Portões infernais, cara, eu sempre me dou mal nesse mapa aqui, mas sempre. Então já não esperem coisa boa. Tipo, eu tenho muito azar, tá ligado? Todo lugar que eu vou eu me lasco. Quando chega nessa parte aqui é impossível passar pra lá, cara. Você vai, chega lá embaixo e tome. Aqui tem que ter muita noção de tempo e espaço e isso eu não tenho. Vai lá. Aqui vai dar, aqui vai dar. Beleza. Ó, não vamos, espera, deixa todo mundo se matar ali. Tem uns caras que pulam muito alto, cara. Não tá um puro, não. Ai, 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 ai. Ah lá, agora travou, não sai mais daqui. Passamos. Tem uns dinossauros com rabo de galinha. Nossa. Pera aí, vamos ficar, aí. Passei tomando um rodo. É aqui que é o problema, ó. Ai. Aqui é muito difícil, cara. Vai, passa. Não, não, não. Eu vou ser eliminado, certeza. Ui, passei, passei, passei. Primeira vez que eu me classifico, doido. Meu Deus, esse portãozinho é muito difícil, cara. Olha lá. Cai aí. Primeira vez que eu vou ver os caras caindo igual bosta no chão e eu vou continuar aqui, cara. Vamos tentar mais uma vez aí, ó. Tem uns dinossaurinhos da hora, né, mano? Vamos ver qual vai ser a nossa próxima fase. Enquanto isso, eu vou tomar um Shima Nilsson. Porque a garganta já tá seca, doido. Acumuladores. Como jogar? Mantenha as bolas na sua área para marcar pontos para a equipe. Beleza. Vamos fazer o possível aí para deixar as bolotas no nosso campo. Vamos ver qual o time que a gente é. Queria ser o time vermelho ali, porque tem a cor do São Paulo, né, mano? Só um amarelo. O que que tem de amarelo? Criciúma? Então vamos lá. Vamos tentar manter as pelotas aqui. Vamos pegar essa azul aqui, doido. Vai, cabeçota pra lá, doido. As bolotas são nossas. Respeita. Deixa eu ir lá treitar com esses caras. Vou ficar na contenção aqui, ó. Olha os caras azul aqui, ó. Ó. Vai roubar a bola não, maluco. Respeita a minha história. Ai, enterrei a cabeçada. Vai. Mantenha aí, mantém aí. Mantenha aí que é GG. Olha uma aqui. Pega a bola. Vai lá. Mantendo essas quatro aí é nossa. Ô, louco. Olha a... Eita, doido. Joga pra lá, em nome de Jesus. Isso, segura aí. 44 segundos aí pra manter as pelotas. Joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma. Humilha. Respeita o Criciúma. Ó, tem um maluco tentando escapar aqui. Rouba essa aí também, amarelão. Rouba aí. Rouba aí que não vai ficar na contenção aqui. Ó, o azulzinho tentando roubar aqui. Ó, o vermelhinho, ó. Vai cometer delito aqui não, doido. Essa bola é nossa, maluco. Sai. Respeita a nossa pelota. Ó. Contenção, contenção. Segura. Ó essa cabeçada, rapaz. Aqui é naipe de raí. Mano, mas tá de lavada. Segura, segura. Contenção monstra. Cabeçota, cabeçota. Errei a cabeçota. Uhul. Uhul. Nossa, mas a gente humilhou aqui, velho. Parecia a Alemanha contra o Brasil. Olha lá, amarelão. Monstro. Monstro sagrado do futebol. Adios horríveis. Hahaha. Vamos lá, então. Agora vai ficar mais difícil a coisa, hein, mano. Você tá doido. Pega, pega. Alguns jogadores têm caudas, outros não. Use shift para pegar uma cauda. Você precisa ter cauda quando o tempo acabar. Minhas armas. Um pegando o rabicó do outro. Vamos ver. Ih, comecei sem rabo. Aí não, hein. Aí não, hein, jogo. Ih, tem um martelão monstro ali no meio, hein. Deixa eu coçar a perna aqui. Ó o maluquinho. Ah, eu vou pegar esse louco aqui já. Tem nem conversa. Vem aqui, meu amigo. Ih, travou aqui. Uhul. Vou pegar ele e tomar uma martelada, louco. Ó a caldinha, ó a caldinha. Chega aí, caldinha. Pega aí, caldinha. Deixa eu tomar uma martelada para alcançar ele. Hahaha. Olha aqui o cara. Ui, quase roubei. Pega o rabo do cara, mano. Tô de rabo, tô de rabo. Eu dei um rabo. Corre. Proteja sua cauda. Ah, tá... Corrubou meu rabo. Peguei o rabo de novo. Ninguém vai pegar o rabo que mamãe passou... Ah, não. Rabinho que mamãe passou talco, ninguém rouba. Volta aqui, ó. 39 segundos para pegar o rabo. E aí, louco? Ó, louco. Ó, louco. Eu tenho rabo de novo. Não tem mais rabo, não. Olha, tem como pular para agarrar o louco, mano. 23 segundos. Ai, tem um cara querendo pegar meu rabo. Lá vem o homem que rouba o rabo atrás de mim. No? Ah, GG. Vamos perder o rabicó, mano. Peguei o rabo. Peguei o rabo. 2 segundos, 2 segundos. I have the rabo. Temos um rabo nos nossos últimos segundos. Nossa, esse vídeo já valeu a pena, mano. Já estou felizão de chegar aqui. Não me classificava para nada. O que será que vem agora? Na ponta dos pés. Evite o piso falso e encontre o caminho. Putz. Vamos tentar, né? Não sei como funciona, não. Será que o piso falso é os mais escurinhos? Não. Vamos tentar ir na sorte aqui, velho. O que der deu. Poxa, comecei com a sorte mesmo, hein? Maluco. Que bagulho difícil. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Nossa, quase que eu mito ali. Oxe, cai sozinho. Agora eu caí igual um pedaço de bosta. Ah, os malucos estão empurrando. Bando de demoniado. Ih, cara. Achei que ali no final ia dar, hein? Vamos prestar atenção no humano que está na nossa frente aqui, ó. Vai ficar com medinho aí, seus lixos? Ai, caiu todo mundo. Vai, vai, vai. Vamos ter fé que eles vão cair até lá. Ah, eu vou confiar aqui, mano. Ah, não tem. Droga. Estou tentando confiar ali em um para eu ver se eu passo antes desses caras, né, mano? Mas esse aqui vai ser difícil. Fomos eliminados. Mas valeu, rapaziada. Esse vídeo a gente conseguiu chegar longe, cara. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Fall Guys. E se você quiser comprar esse jogo aí, compra, cara. Você vai se divertir muito. Ah, ficamos ali, ó. Saímos antes dos sete primeiros, tá bom. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas. Se inscreva no canal, dá essa força pra gente. Se já é inscrito, taca a sua sogra. Vestida numa roupa de lobo no like, beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.